Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como saber se o meu WhatsApp está sendo espionado, como resolver. E já agradeço por você se inscrever aí no meu canal e vou mostrar para você como saber se alguém tem acesso à sua conta do WhatsApp. Então, voltando, como saber se o WhatsApp está sendo clonado? Embora você não possa usar o mesmo número do WhatsApp em dois dispositivos na mesma instância, mas qualquer pessoa pode espionar você com um recurso conhecido como WhatsApp Web. WhatsApp é um aplicativo de mensagens da internet popular e olhando para a natureza do aplicativo, é um dos mais privados dos softwares presentes no Android. Se um invasor obtiver acesso ao seu WhatsApp, isso pode causar grandes repercussões. O WhatsApp Web é um poderoso recurso lançado que permite aos usuários enviar ou receber umas mensagens usando qualquer dispositivo associando sua conta no WhatsApp por meio da leitura de um código QR Code. O WhatsApp Web permite que os usuários simulem a conta do WhatsApp em qualquer dispositivo com um navegador fixo. Isso pode ser usado para espionar ou ranquear seu WhatsApp. Existem várias maneiras de saber se alguém está espionando o WhatsApp. Hoje, neste vídeo, vou mostrar para você como descobrir qual outro telefone ou PC está acessando o seu WhatsApp. Então, aqui já na tela do meu WhatsApp, eu vou aqui nos três pontinhos na parte superior à direita e vou clicar aqui em WhatsApp Web. E aqui, já de cara, ele já mostra para mim que tem um aplicativo que já está conectado no meu aparelho, do meu WhatsApp. Tem esta conta aqui que chama Google Chrome Windows. A última sessão ativa foi ontem às 21 horas e 44 minutos, tá bom? Eu estou na frente do meu notebook agora e vou acessar este WhatsApp e ele vai alterar a data. Já aparece aqui para você agora, aqui, ativo. Eu acabei de conectar ele no meu notebook, tá bom? Então, como quando está conectado no seu WhatsApp, o que fazer nessa situação se você desconhece quem está conectado? Então, você vai clicar aqui em cima, onde está escrito Windows ativo, Google Chrome. Você vai clicar nele e vai desconectar. E assim, já está desconectado e não tenho mais acesso a este WhatsApp. Agora, como que eu faço novamente para me conectar ele, voltar a conectar? Eu vou clicar novamente nos três pontinhos, vou clicar no WhatsApp Web. Aqui já aparece esta opção que não tem nenhum aparelho conectado. E aqui, eu já vou clicar em conectar um aparelho. E aqui, ele já aparece na tela do meu notebook o código para escanear, o QR Code para escanear. Prontinho. Ele acabou de conectar, já deu acesso para mim no meu notebook novamente. E assim, eu finalizo este vídeo. Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau.